Já que nem todo mundo pode ir para Oxford como o Sérgio, que tal nós conhecermos um pouquinho mais do local de um livrinho que veio diretamente de lá? A CIDADE NO BRASIL Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começarmos nosso tour por Oxford, já peço que já dá aquele like no vídeo, manda aquele curtir, porque o joinha ajuda na nossa relevância no YouTube. Se você não é inscrito no canal, opa, já clica em se inscrever e do lado tem o sininho que você ativa as notificações. Nós vamos falar aqui de um livrinho muito bacana, que ele faz um tour por Oxford em todo o miolo ali que o Sérgio andou. Vocês viram alguns vídeos dele aí e aqui eu vou falar de alguns lugares que ele ainda vai fazer vídeos, mas a gente já tem uma introdução. Este livreto foi um presente da minha amiga, a doutora Priscila Matsuoka. Ela é grande fã de Tolkien e de Lewis, e ela é uma médica e ela foi fazer um curso de extensão lá em Oxford. É, não é fraca não! Acontece que ela foi fazer esse curso lá de Oxford e tem uma série de histórias engraçadas envolvendo este livreto. Basicamente ela não fez só o curso, ela ficou hospedada ali nos dormitórios, né? Basicamente onde o próprio Tolkien já dormiu e o Lewis também. Lá eles têm uma regra muito rígida para horários, então se você passa determinado horário, a única forma de você entrar na universidade é por uma porta lateral, é uma portinha secreta. Por essa questão dos horários acabaram passando para ela essa dica da portinha lateral secreta e ela pirou quando ela foi ver, porque quando ela foi ver era uma portinha pequena, literalmente, meio arredondada mesmo, de madeira. Já que ela ia acabar chegando meio tarde, porque depois do curso ela ainda ia dar uma passeada e tudo mais, ela memorizou onde que era a portinha e aí ela ficou doida, né? Porque a portinha, além de lembrar uma portinha de Hobbit, ainda a chave, quando entregava para ela, era uma chave gigantesca, tipo de ferro, imensa mesmo. Ela falou que achava que a chave devia ter uns 200 anos, o que necessariamente é bem possível em se tratando de Oxford. No final das contas, ela acabou andando com essa chavona para cima e para baixo de Oxford, usou muita portinha, se sentiu uma Hobbit, uma autêntica Hobbit. Essa viagem ela fez em 2006 e de lá para cá ela guardou esse livreto. Então esse livreto está há 12 anos na casa dela. Quando ela descobriu que eu era do TT, ela ficou super animada, porque a gente começou a ficar amigo, e acabou me dando como presente. O engraçado é que tudo tem uma história. Eu acho que todo livro, além da história que ele tem dentro, ele tem uma história da história do livro, né? Então nesse caso foi essa história aí. Nem sabia se podia contar, Priscila, mas já contei aí que você ficou zanzando por Oxford, com essa chave velha. Deixo aqui meu muito obrigado para Priscila e também para o marido dela, o Dr. Rafael Localli, que é um grande fã de Tolkien também. Vamos ver esse livreto aqui e vocês vão descobrir o que há de legal nele. Pessoal, aqui eu vou fazer uma mini folheada com vocês para vocês verem. Como o folheto tem uma cor metalizada, ele é um prata metalizado, então ele reflete muito a luz. Eu estou tentando evitar aqui, mas mesmo assim está difícil. Mas vamos lá. Coloquei aqui de fundo alguns livros aqui, do Lewis, o Dom da Amizade e a biografia do Hampton Carpenter, porque a gente vai falar deles. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o nome do livro. Eu acho muito bonito. O livro se chama The Oxford of J.R.R. Tolkien and C.S. Lewis. Então é a Oxford de Tolkien e Lewis. Acho muito bonito pensar nessa questão de ser deles o lugar. Aqui se repete o título. E aqui a gente já tem uma informação bem bacana. Um guia para andar por aí, andar ao redor do centro de Oxford, visitando os lugares com conexões para Tolkien, Lewis e outros Inklings. E quem fez esse livreto aqui é a reverenda Jeanette Sears. Ela é PHD em teologia por Manchester, também é Fellow em Harvard e esteve em Oxford. Então ela é uma grande catedrática, uma acadêmica. Ela tem dois livros que misturam mistério e assassinatos. E essa versão é a versão de 2006. Então é legal porque é uma reverenda que escreveu. Aqui você tem uma página com todos os créditos, tudo que foi utilizado como referência. E aqui as primeiras linhas é a biografia do Humphrey Carpenter, o Inklings e do Colin Durye, que é aqui esse livro, O Dom da Amizade, que acabou de sair pela HarperCollins. E se você quer saber um pouquinho mais sobre esse livro aqui, O Dom da Amizade, nós temos um vídeo onde a Cristina Casagrande, a Lady Big House, fala bastante da amizade do Tolkien e do Lewis. Está aqui na descrição. E também aqui a gente tem embaixo, na descrição do vídeo, o link para o Bibletalk, que é um podcast muito bacana que eu participei falando desse livro aqui. Mas, em breve, nós vamos ter um outro TT da Cris falando mais sobre os diferenciais dessa edição, porque essa edição foi atualizada e corrigida. Então vocês não podem perder o próximo TT da Cris, que vai ser sobre esse livraço aqui. Continuando a nossa folheada aqui, nós passamos e nas próximas páginas existem o quê? Aqui tem pequenas bios sobre o Tolkien e o Lewis, falando das suas grandes obras, a vida. Aqui tem a Edith e o Tolkien. E aí começa realmente The Walking Tour. E aí é que a gente começa a saber das grandes andanças que dá para ser feita por ali. Começando pelo The Eagle and Child, também conhecido como The Bird and Baby, que era o grande pub que eles gostavam de andar por aí. Então aqui a gente ainda vai ter muito sobre eles no TT. O Eagle and Child foi realmente a base onde os Inklings se reuniram aí, mais ou menos de 39 a 62 aproximadamente. Então foram muitos anos onde os Inklings ficaram por aqui, inclusive o próprio Christopher Tolkien. Nós temos outras páginas aqui. E eu gosto muito dessa aqui, do Hotel Randolph, porque esse hotel aqui foi o cenário de um ótimo filme chamado Shadowlands, de 1993, onde o Anthony Hopkins faz o papel do C.S. Lewis. Esse filme tem até um easter egg do Hobbit. É, mostra a capinha lá, o menino lendo Hobbit, é bem bacana. E conta o período em que o Lewis foi casado com a Joy Davidman. Seguindo aqui o livreto, nós temos muitos lugares, fotinhos, comentários nas laterais. Super bacaninha esse livro aqui. E eu vou levar vocês aqui na página 15, porque na página 15 aqui mostra uma faculdade onde o Lewis fez um dos sermões mais famosos dele. Então aqui também mostra todos os lugares em que ele fez sermões e palestras, que ele fazia muito. Aqui temos uma foto de Somme, a região na França, em 1917, que não só o Tolkien esteve, mas o Lewis também. O Lewis foi ferido em combate e acabou sendo mandado de volta para Inglaterra. Pouca gente sabe disso, mas o Lewis também esteve lá. Aqui já começa uma parte que eu gosto muito, que é a Madeleine College, que era a faculdade onde o C.S. Lewis tinha a cadeira dele, ele é de literatura. Aqui na Madeleine College é que começaram as grandes reuniões entre Tolkien, Lewis e os outros amigos. Então basicamente aqui foi o embrião dos Inglings. Mostram muitos lugares. Madeleine tem muitas páginas aqui para ele. Você pode ver que o conteúdo, apesar dele ser pequenininho aqui, o conteúdo é parrudo. Aqui eu separei também uma citação ao Exeter College, que foi aonde o Tolkien se formou. O legal também é que aqui no Exeter foi aonde o Ronald Kirmse tirou a foto que é a capa do livro dele, o Explicando Tolkien, o genial livro Explicando Tolkien, teve a fotinho tirada aqui. E o Sérgio tentou replicar essa foto. Será que ele vai conseguir? Finalizando, nós temos as casas. As casas onde o Lewis e o Tolkien viveram. E os túmulos. Então tem as indicações se você quiser lá visitar. Aqui tem até, na contracapa, todas as fotinhos das casas do Tolkien. Inclusive aqui, Sandfield Road, que foi uma das últimas. E aqui na Merton Street, quando ele ficou na faculdade mesmo. Ele tinha um apartamentinho aqui. E as famosas Northmore Road, que ele morou no 22 e no 20. Quando você abre aqui, olha que demais. É um mapinha de Oxford com tudo indicado. Então aqui tem uma legendinha e você vai acompanhando. Vou tentar dar um zoom aqui, para ver se a luz deixa. Está vendo? Tem as luzinhas aqui. Então em cada local você vai na legendinha e acompanha. Super bacana esse livreto aqui. Recomendo. Olha, ele custou a possibilidade de aproximadamente 3 libras. 3 libras daí por volta de R$16 a R$17. Então se você vai para Oxford, além dos TTs, recomendo comprar um libretinho desse. Olha só. Bem bacana esse livreto, né? Então, acho que tem outras edições. Conforme você vai passando o tempo, o pessoal vai dando uma nova lealtada nele. Então se você for para Oxford, procure um desses que vai te ajudar bastante. De qualquer forma, o Sérgio está fazendo uma série de vídeos agora que vão ser dedicados a Oxford. Ou seja, além de ele ter dado aquela caminhada dele, ele captou muitas fotos e muitos vídeos. Vocês devem ter acompanhado pelo Instagram aí. Então ainda tem muito material que ele vai editar e fazer TTs só sobre Oxford. Coloquei aqui a telinha do Tolkien Talk em Oxford, porque essa série de vídeos que o Sérgio fez também inspirou a gente fazer o seguinte. O Sérgio vai fazer um vídeo explicando para você que quer ir para a Inglaterra como você faz isso do zero. Desde começar a planejar a viagem aqui no Brasil, até chegar em Londres, conhecer os lugares que têm a ver com Tolkien e ir para Oxford. E aí sim vai estar no miolo da questão. Sei também que muita gente vai me perguntar de onde eu consegui essa blusa aqui, com o símbolo da árvore e da descrição do anel. Se você não sabe de onde é essa blusa, é só você conferir o unboxing que eu fiz da Doppel Store, que é uma série de roupas bem legais que eles mandaram para a gente. Confere aqui na descrição do vídeo e tem o unboxing que eu fiz dessa blusa e de outras camisetas que eu uso aqui com frequência. Se você for comprar alguma coisa na Doppel Store, fala que foi através do TT que você conheceu. Fica bacana para a gente. Deixo aqui o convite para vocês seguirem as mídias sociais do TT. Então, além do YouTube, que você fica sabendo de muitas novidades, nós temos o Instagram, nosso Twitter, o blog, totalmente repaginado pelo nosso amigo Felipe Gabriel. Em breve o nosso blog vai se tornar um site e a gente vai ter mais opções aí, mais menus para que vocês possam filtrar as matérias. Também temos o nosso grupo de discussões lá no Facebook e a nossa fanpage. Então, não deixe de seguir a gente nessas mídias. Se você quiser ajudar o canal, você pode fazer isso de três maneiras. A primeira é curtindo os vídeos, deixando o seu comentário, porque aí isso é o nosso combustível, não é verdade? A segunda forma é, você pode comprar seus livros pela Amazon.com.br. Aqui embaixo tem um monte de link dos livros que o pessoal mais pede para a gente. Mas se o livro que você quer não está aqui no link, que vai para o nosso blog, você pode solicitar para a gente lá na fanpage do Facebook. E aí no nosso perfil do TT, não no perfil pessoal, tá? E a gente faz o linkzinho para você. Você vai pagar o mesmo preço que está no site, mas ajuda o canal, porque nós somos comissionados diretamente com a Amazon. A terceira forma de você ajudar é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. O link está aqui embaixo também. Você escolhe se ajuda mensal ou avulsamente e qual o valor que você quer dedicar aqui ao TT. Todos os valores que são arrecadados pela Amazon e pelo Padrim são revertidos 100% para o canal. Então todas as nossas melhorias realmente dependem da ajuda de vocês. E eu quero realmente agradecer, porque nós estamos melhorando a imagem, o som, a iluminação e nós queremos sempre mais. Em breve também queremos pensar em alguns equipamentos para fazer captações de cenas externas, como foi o caso da Mackenzie e outros lugares, porque a tendência é que a gente comece a ter muitos eventos e a gente não tem o equipamento necessário para cobri-los. Quero deixar aqui um lembrete para que vocês sempre entrem aqui na descrição do vídeo, porque tem um monte de link legal dos vídeos que são correlatos, que são relacionados aqui com o conteúdo que a gente passou. Então entra aqui na descrição e confere todos os links. Poxa, tem um monte de material bacana. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui um grande abraço. Namárië! Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT. O Gandalf, o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo. Um... Amém.